Salve, salve Salve, galera do YouTube, estou aqui hoje para mostrar para vocês o site do canal Loggaming, onde eu estou colocando os mods que eu estou fazendo para download, você tem aí a página inicial, tem algumas informações referentes às notícias, diários dos jogos, dos mods, está vendo? Falando aí da compatibilidade dos meus mods com o mapa e a a, também aí o sorteio de 4 jogos do The Crew, no caso sábado passado, aliás, sexta-feira passada agora foi o sorteio do primeiro, ok? Aqui no site também tem as informações aí no caso dos nossos projetos, o projeto que tem agora que é o mapa Elite do Estradão, tem algumas informações, você vem aqui no site e clica aí no botão leia mais para você saber mais informações sobre esse projeto. Em breve eu estarei aí atualizando essa parte do mapa aí com informações importantes aí referente ao mapa, as empresas virtuais que vão participar, como que vai ser a distribuição do mapa e entre outras coisas, tá? Eu tenho um link aqui também parceiros, que são os parceiros, os canais parceiros do YouTube que participam aí, tem aí um novo parceiro aí, o Cacarecos Gamer, tem o Truque HD, a Web Rádio Ponta Grossense, onde que é a rádio principal aí que vai estar no mapa também, tá? LPR simuladores, tem o Psyco adesivos que está me ajudando aí com o mapa e também ele está fazendo a parte gráfica dos meus mods, tá? Tem o canal do Explorer, o canal do Silver War Gameplay, né? E outros canais que serão adicionados aqui, que está lá no canal, lá no canal da Log Game, tá? Todos serão adicionados, aí não foi ainda por causa do tempo, beleza? Então, aquele parceiro aí da Log Game, eu peço que aguarde um pouco, né? Aguenta mais um tempo aí, porque vão ser colocados todos os parceiros aqui, tá ok? Nós temos a parte aqui do link de sorteios, como eu falei lá no início, o único sorteio de jogo que eu tenho até então, são os quatro jogos do The Crew. Lá no site tem um vídeo lá informando, né? Tá fixo lá, como padrão do site, as datas que serão sorteados aí esse jogo. Lembrando aí a galera que quem ganhar o jogo tem um prazo de 24 horas para pedir o prêmio, caso a pessoa não apareça. Infelizmente, eu vou ter que sortear novamente, tá? Então, é isso aí. Agora, aqui na parte de downloads, eu tenho aqui três jogos, no caso o Euro Truck, que eu tenho os mods, e o acerto pós, que eu tenho só a tradução dele por enquanto. É, eu estou transferindo a parte de downloads, que antes era do nosso site aí, do loghold.com.br, toda pra cá. Todos os links que foram postados aí, em gameplays, nos canais parceiros, serão todos atualizados, e eles voltarão a funcionar, tá? Então, é, eu tenho aqui, clicando no Euro Truck, vai abrir a parte aí dos mods, né, que tá sendo colocado pra download. Só que você vir aqui e baixar o mod de seu interesse, tá ok? Eu resolvi agora, não fazer mais mods aí pago, vou fazer só o mod gratuito mesmo, alguns serão liberados aí pra edição, né, ficar livre, né, porque quem quiser, de repente, eu faço mod e a pessoa aí não gostou, então tem, ah, eu sei fazer, vou dar uma melhorada, poderia ser feito assim, então, alguns desses mods serão liberados aí, a pessoa vai lá e adiciona o que quiser. E ainda, se tiver interesse, fala, senhor Giovanni, é, posso repostar uma edição que eu fiz do seu mod aí no seu site, com certeza, pode só mandar, entrar em contato comigo, tá ok? Vem aqui na parte de contatos, opa, querendo espirrar, mas não sai, tá doido? Então, você vai entrar na parte de contato aqui, por enquanto, tem só o meu contato e o contato do canal Senior War Gameplays, mas em breve, vai ter o contato de todos os canais parceiros, que caso eles tiverem interesse em deixar aqui, tá ok, pessoal? Então, é só você clicar aí no meu nome e fazer o pedido ou pedir um mod, ou pedir atualização de um mod, desde que a pessoa Que fez um mod, se a pessoa autorizar, eu faço, viu pessoal? Tem que ser por escrito e a pessoa tem que entrar em contato comigo, porque eu não tenho costume e também não tenho interesse de pegar mod de festeiros aí e sair atualizando se a pessoa saber, tá? Todo mod que eu faço atualização, é porque quem fez o mod, autorizou, tá ok? Então, só você colocar seu nome, seu e-mail, o assunto e a mensagem, tá? Você pode até marcar aqui, ó, pra você mesmo receber uma cópia do que você enviou do site Clica no botão enviar, assim que possível, com certeza, vou ler sua mensagem Eu tenho um prazo aí de 48 horas pra poder responder o seu e-mail, beleza? Então, é, se você também tiver interesse, ah, eu fiz um mod e quero colocar ele pra download, né? Você pode entrar em contato comigo ou com o Silva, do SilvaWarsGameplays Que ele vai, que ele vai responder, vai me passar essa informação, vai pegar o seu link A gente vai testar o mod primeiro e depois colocar pra download, beleza? Então, é isso aí, outra coisa importante que eu quero pedir pra você que tá assistindo o vídeo Vem aqui, ó, clica nesse link, criar uma conta Você criando a conta aqui, você vai ter a oportunidade de receber outros mods, né? Que a gente ainda não fez, mas vai fazer alguns mods exclusivos Só vai receber ele primeiro, né? No caso, quem tiver cadastrado no nosso site Além disso, com o cadastro no site, você vai receber diversas outras informações Informações aí, ah, eventos, a promoções dos canais parceiros aí Coisas relacionadas ao mapa mesmo, o mapa elite do Estradão Informações relacionadas aí, a web rádio Ponta Grossense também, tá ok? Então, é isso aí, mostrando o site Se você gostou aí do site ou vai dar uma dica sobre o site Acesse aí a parte de contatos e envia sua sugestão pra nós Porque o site, ele só vai melhorar mesmo de acordo Não que eu estou falando que o site é ruim Mas a gente melhora sempre de acordo com a opinião De quem é, quem visita em nosso site E usa nossos mods, tá ok? Muito obrigado, valeu mesmo E até o próximo vídeo falando aí sobre o site da Loggaming, tá ok? Valeu muito E até o próximo vídeo